Dado Dola Bela, o encostado gigolô aproveitador da Vanessa Camargo está preocupadíssimo em Vanessa terminar o relacionamento que mal começou com ele, que vai fazer agora para o mês de abril um ano de namoro ou namorido, se é que a gente pode dizer. Todo mundo sabe como é que está a situação da Vanessa com o Marcos Boaz, a Vanessa está exigindo que ele dê mais do que a metade que ela merece e com isso o Marcos Boaz também está levando a peito que ela não vai levar mais da metade, mas sim a metade daquilo que eles construíram e ele está a ser muito bonzinho, porque o que a Vanessa fez com a Zilu na altura do divórcio com seu pai Zezé de Camargo, ela sentou no banco dos réus juntamente com seus irmãos para retirar todo o direito que a Zilu Camargo, ela tinha por direito por estar casada por mais de 30 anos com o Zezé de Camargo. Então a juíza deu causa ganha para o Zezé de Camargo, aceitou as falas, o que aqueles meninos que na altura já não eram crianças, já eram adolescentes, a Vanessa já era adulta, então cada um já sabia o que é que ia dizer. Então o que eles concessaram para a juíza foi algo assim estarrecedor na vida da Zilu e até hoje a Zilu teve esse triste prejuízo justamente por conta dos seus próprios filhos. Marcos Boaz não vai dar boa vida para o Dado, Marcos Boaz não vai dar mais do que a metade e eu acho justíssimo o Marcos Boaz não dar mais da metade da sua fortuna para a Vanessa e o Dado da Dado da Bela está curtindo o spa, maconha, está dando tudo e mais alguma coisa para aquele povo que eles vivem lá, que vivem lá na aldeia, que dizem que são as fadas, né? E o Dado da Bela então pediu a Vanessa que ela desse uma parada em todo o seu trabalho, nas turnês e que ele fosse se refugiar com ela para aquela aldeia onde eles viviam ali escondido na altura que a Vanessa ainda era casada com o Marcos Boaz. Rapidamente o Dado ele para no meio do caminho e vão curtir um spa e nisso ficam ali um dia naquele spa curtindo. O segundo dado disse que era para poder descarregar as energias da Babilônia que onde a gente vive que é uma Babilônia e que ele iria levar ela para o campo celestial que é ao pé das fadas místicas. Aquelas mulheres não é fada coisa nenhuma, mas sim são grandes feitifeiras respeito todo tipo de religião, mas de fada a gente sabe que ali não tem nada. São coisas místicas que a Vanessa também é feiticeira como pai, como amante do pai dela, então é muita coisa ruim espiritual que está ali envolvida na vida da Vanessa. É como se fosse um karma ruim que ela própria foi buscar e agora está se enterrando cada vez mais com essas fadas místicas lá para o lado do Goiás que todo mundo sabe, que eu já mostrei aqui imagens do local onde eles ficam para poder fazer as suas limpezas espirituais, segundo eles, fazer os seus reforços. Então lá com certeza o dado é de dar um chazinho para a Vanessa para ele poder ainda aproveitar essa bonança da Vanessa Camargo. Vou dizer uma coisa para vocês, ela é louca, Vanessa é louca. Enquanto Marcos Boaz está com a Isis, uma mulher independente, trabalhadora, é atriz, tem a sua profissão, não está desempregada e ele não tem muito o que gastar, a não ser com as suas viagens, prendas, essas coisas. Mas a Isis, ela tem a sua vida independente do Marcos. Com o Marcos, sem o Marcos, ela vive e ela tem o seu status social. O dado da labela é diferente, é um encostado, é um gigolô, não trabalha, só quer ficar aí defendendo a maconha para cima e para baixo e andando com os bolsinhos cheios dos pacotinhos de maconha. Com certeza a Vanessa é capaz de ficar também no mundo da lua quando ele está nessa vibe. Não sei até quando esse relacionamento vai continuar, mas acredito que não vai ser sol de muita... Vai ser um sol de pouca dura, esse é o ditado. E o dado está morrendo de medo de perder a Vanessa. Então ele refugiou-se aí nessa aldeia mística para ver se esse relacionamento não fica ainda pior. A Vanessa não tira o Marcos Boas do coração. Com todas essas exigências, vê-se e me disseram que ela continua gamada no Marcos, estar mais do que arrependida. Hoje, se fosse, ocorresse essa situação. Ela disse que ela não faria e nem cometeria a tal loucura de amor, entre aspas. Deixa seu like, compartilha o vídeo e inscreva-se no canal. E agora assiste esse trechinho aí da Dolabella no caminho indo para Goiânia ou Goiás, não sei o nome certo do lugar, mas é um desses dois. e ele falando para onde que eles iam, né? E aparecem eles aí no esporte. né? E aí E aí um dan in 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 A CIDADE NO BRASIL